As Olimpíadas sempre foram um evento político e não deixam de ser até hoje um evento político. Tanto é que os russos estão proibidos de participar das Olimpíadas. Tem alguns atletas russos que estão competindo, poucos atletas. Normalmente a Rússia sempre tem uma grande delegação, é sempre muito competitiva. E esse ano poucos atletas estão nas Olimpíadas e estes não podem utilizar as cores, os símbolos, o hino e o nome da Rússia nas competições que eles estão competindo. A desculpa seria o descumprimento dos tratados olímpicos que envolvem, por exemplo, situações de guerra. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, que não há sanção alguma aos atletas que representam o estado genocida da Palestina ocupada. No caso, aqueles que se apresentam com a bandeira de Israel. Outros dizem que não, que a delegação russa está suspensa por causa de um mega escândalo de doping. Só que há três anos atrás, nas últimas Olimpíadas, também não puderam participar atletas russos já por causa desse motivo. Então a gente entende que há um peso político muito grande para justificar o afastamento dos atletas russos dos Jogos Olímpicos de Paris, o que é uma pena. Vejam só essa postagem. Essa postagem é da Angelina Melnikova, que foi bronze nas últimas Olimpíadas, no individual geral da ginástica. E está fora dessas Olimpíadas. Então ela está postando aí no seu Instagram que ela também gostaria de estar competindo com a Rebeca Andrade e com a Simone Biles, que são as grandes estrelas, hoje em dia, da ginástica. Ela, que também é uma dessas grandes estrelas, foi impedida, por causa da política nas Olimpíadas, de estar participando dos Jogos. Então vejam como é impossível despolitizar os Jogos Olímpicos. É um evento político. Tanto é um evento político, gente, que a política continua acontecendo. Vejam só esse outro caso. Tem muitos casos, tá, gente? Eu vou citar aqui alguns deles. Vocês, por favor, me perdoem caso eu esqueça de comentar algum caso relevante. Mas vejam só. Ali, de um lado, a gente tem o atleta Zhang Li Pan, da China, que foi campeão da prova dos 100 metros livres na Olimpíada de Paris e que também ajudou a equipe chinesa a desbancar uma hegemonia do revezamento, né, 4 por 100, dos Estados Unidos, que dominava a prova desde 1960, prova agora vencida em Paris pelos atletas chineses, tá? E o Zhang Li Pan é um fenômeno, né? Não sei nem se é assim a pronúncia correta do nome dele, mas enfim, tá aí a imagem dele. E ali na imagem também você tem o treinador da seleção australiana de natação, que numa entrevista sugeriu que os resultados, tá, dos chineses, do atleta chinês em específico, não seriam possíveis, não seriam humanamente possíveis, sugerindo que os atletas chineses estariam competindo dopados. Gente, isso nada mais é do que racismo. Racismo. Como assim esses chineses estão vindo aqui e estão ganhando tudo? Como assim a China lidera o quadro de medalhas? Parece que agora, há pouco tempo, os Estados Unidos finalmente conseguiu ultrapassar a China no quadro de medalhas, igualando ali o número de ouros, e eles têm mais das outras medalhas. Mas como assim a China pode ter resultados tão expressivos? Como assim a China pode ter atletas tão bem treinados, tão competentes? Só pode ser doping. Gente, isso é um absurdo, tá? Vejam só aqui, por exemplo, tá? O número de testagens dos atletas olímpicos do NADO nessas Olimpíadas. Reparem na disparidade de testes que são realizados nos atletas chineses em relação aos demais atletas. Então, assim, é importante que a gente lembre isso, sim. Sempre há essa manifestação racista. Sempre busca-se politizar os resultados para não admitir a eficiência do Estado chinês por trás do resultado dos atletas chineses. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que, sem um Estado preparando, incentivando, financiando atletas, nós não vamos ter, e nenhum país vai ter, expressivos resultados olímpicos. E é esse o segredo da China. O segredo da China não é dopar os seus atletas. O segredo da China é investimento. Esse é o segredo. E aí, então, eles têm que conviver com esse tipo de reação racista em relação ao desempenho dos seus atletas. Outra imagem que eu achei interessantíssima, das tantas imagens interessantes que a gente pode ver nessas Olimpíadas, foi esse pódio aí. Esse pódio aí, gente, é o pódio do tênis de mesa de duplas. E aí nós estamos vendo as duplas da Coreia ocupada, da pior Coreia, conhecida também como Coreia do Sul, e dos atletas da Coreia popular, junto com os atletas da China que venceu na modalidade. E aí eles estão ali tirando fotos, enfim, confraternizando no pódio. Até porque a gente tem que lembrar que as pessoas da Coreia não são responsáveis pela divisão das Coreias. A divisão das Coreias é produto da invasão da Coreia do Sul, que é um território ocupado pelos Estados Unidos, ainda durante a Guerra Fria. E são estados que ainda estão oficialmente em guerra. Então o povo não tem nada a ver com isso. E a gente, diante dessas imagens, teve que conviver com um monte de comentário imbecil, dizendo agora os atletas da Coreia do Norte vão morrer por causa dessas fotos, sendo que os caras estão ali, literalmente, de boa, confraternizando, felizes com a medalha de prata, porque eles venceram o time da pior Coreia nessa modalidade. Então vocês acham que se houvesse algum risco de vida para esses atletas, eles estariam ali diante das câmeras do mundo inteiro, confraternizando, relaxados, tranquilos, felizes com o resultado? Não, gente. Esse tipo de comentário serve apenas para demonizar o regime da Coreia popular, que tem muitos embargos, tem muita dificuldade, mas que vem se mantendo e também vem conquistando aí os seus resultados olímpicos.